Mas é aí, cara, o Francisco sempre é o cara que ele vem com uns fatos aqui, né? O Francisco, ele mandou vários links aqui do perfil da VTube, ela sabendo que tá grávida. Qual que eu vejo primeiro aqui, velho? Prolanciamento? Oi? Eu tenho um vídeo, tá ligado? Eles lançaram um vídeo no canal dela, falando. Ah, mas é longo o vídeo? Foram uns 10 minutos aí, não? 15 minutos, cara. Aí não dá, né? Aí eu já mandei um resumo... 15 minutos pra falar que eu tô grávida? Por isso que eu mandei um resumo lá de 30 segundos. Ela sabendo... Qual que é o resumo aqui? Tem o pronunciamento, é o resumo, só que tem o momento na hora que ela descobre, tá ligado? Que ela meio que mandaram... foi tirar sangue pra fazer o teste e tal. Essa aqui é ela sabendo que tá grávida? Isso. Eu quero ver isso aqui. Eu quero ver tudo, galera. Eu quero ver tudo porque é a VTube grávida, irmão. Sabe a VTube? Sabe a VTube? Aquela que o... Aquela que o... Em 2019, o Horachinho ficava fazendo vídeo sobre a... A... A série dela. A série dela? Então, é essa mesmo, amigo. A gente tem que ver isso aqui, velho. Obrigado pelo Sub, Tigas Gamer. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Vitube, mãe. Vitube, mãe. Vocês acham que o Eliezer fez o golpe do baú? Não, né? Aí eu forçei. Nossa, eu tô virando. Que delícia. Aí. Que bom, que bom. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. É fofo, padre. Beijo. Não tem como. É fofo. Beijo, tchau. Que fofo. Ai, meu. Tá grávida mesmo, mano. Não é mentira, não. Meu Deus, eu vou ser pai. Gente, que loucura. Ser influencer é muito bom, né, cara? Porque os caramanja, eles têm a noção. Eu falo assim, mano, esse vai ser um anúncio de que eles realmente vão ser pais, então a gente tem que gravar esse momento. Cara, eu jamais queria, eu ia pensar em gravar, tá ligado? Eu não tenho essa mente fértil de influencer. Cara, mas vocês acham que eles vão casar? Vão viver junto e tal, essas paradas? Cara, eu não gosto nem de falar isso, mas eu tenho muito medo dela ser mãe solteira, cara. Assim, não é eu tenho medo, foda-se. Ela é rica, se cuida. Mas eu tenho quase certeza que ela vai ser mãe solteira, cara. Não sei por quê. Mas não tem problema, não, tá? Minha mãe também foi mãe solteira. Ela me criou com toda raça e amor possível, tá? Não, com certeza, com certeza. Então não vem com esse papo aqui pra cima de mim, não. Esse papo conservador bolsonarista, porque aqui todo mundo sabe que começou a influência, né? 13, vamos lá. É. Conta logo, vai. Você que tem que contar que o canal é seu. Gente, eu tô grávida, estamos grávidos e é isso mesmo. Você é papai. E eu vou ser mamãe. E é isso mesmo que vocês leram. E a gente tá muito feliz com essa notícia. Muito. Tava esperando o momento certo pra contar pra vocês, né? Mas... Eu acho que não tem nem momento certo. É isso que eu falo, não tem momento certo. Pois é, como é que vai ter um momento certo pra contar que vai ter um filho, né, cara? Não, no dia 7 de outubro eu vou falar com você, pai. Certo. A gente tava esperando só, sei lá o que a gente tava esperando. A gente tava esperando, na verdade, porque eu tava com anemia, né? Boa pessoa sabe. A gente tava esperando ter um ok da média, que tava tudo ok. É. Conta logo, vai. Então é isso, né? Oi. Essa menina aí resumiu um vídeo de 15 minutos em 30 segundos. E ficou bom, cara. Aham. Era muito simples, né, cara? Mas, cara, a ViTube também não é... A ViTube, ela é raiz youtuber, né? Ela é da classe. Então ela sabe enrolar num vídeo, mano. Então tá certinho. Oito minutos pra avisar que... Cara, eu fiz um vídeo de basicamente dez minutos. Eu acho que tem até maior. Eu acho que tem uns doze minutos mostrando, no meu canal de casal com a Bruna, mostrando que a gente terminou a cozinha. E a gente mostrando todos os detalhes minuciosamente da cozinha, pra dar doze minutos de vídeo. Ai, que da hora, velho. Ai, ai, gaveta cheia de camisinha. Que isso aqui? Ah, isso aí foi a Vidente que previu, cara. Ah. A Lene Sensitiva disse que a ViTube ia ficar grávida esse ano, do Eliezer, e ela fechou publicidade com a Prudence, falando que agora tava protegida. E hoje saiu notícia que ela tá grávida. Pois é, né? Ela perdeu uma publi já, né? Ela meio que ficou grávida já perdendo publi. São Fifi, eu acho que é coisa curiosa. A Lene Sensitiva me falou que ia engravidar esse ano, né? Eu já era pra aquela vida super protegida, mas agora não tem como acabar. Tem estoque aqui, tem estoque ali. Porque assim, eu passei com a Lene antes do BBB. E tudo que ela falou que ia acontecer, a gente ia acontecer. Então ela leva muito a ser essas coisas. Então agora tem um estoque assim, ó. Pô, o que que é essa Sensitiva aí? Eu quero que ela fale umas paradas da minha vida também, pô. Se bem que não é bom saber sobre o futuro, né, mano? Porque, tipo assim, se mesmo ela falando que a Viih Tube ia ficar grávida e ela se protegendo, né? Como eu disse que se protegeu, ela conseguiu ficar grávida, véi? Então essa vidente é foda mesmo. É uma vidente que, tipo assim, esse é o teu destino e não tenta alterar que não vai conseguir, cara. Tipo isso, véi. Meu Deus. Cara, mas o Eliezer também, né, parece que o cara tem uma piroca de mel, véi. No Big Brother pegava todo mundo e aí foi na Viih Tube, a mulher apaixonada. Tu vê os stories dela, tu vê o quanto ela tá apaixonada, cara. Vê os stories dela pra tu ver. Deixa eu ver os stories dela aqui. Vamos ver se ela tá apaixonada pelo senhor. Ele fez esse vídeo pra ela. Mostrando a bunda dela. Ô, gente, eu tô chorando igual um bebê, porque eu não tava imaginando que ele ia fazer uma... Nossa, tô horrorosa. Gente, que coisa fofa. Tenho namorados que façam vídeos assim. Eu não vou fazer vídeo mostrando a minha mulher de biquíni. Só tem foto dela de biquíni, pai. Pra vocês. Gente. Olha o meu álcool em pessoal. Tanto que eu chorei. Tem gente que vai achar que é besta, tá chorando assim, gente, mas... Vou explicar. Eu sempre fui... Gente, eu não consigo falar com esse álcool. Eu sempre fui a pessoa que, tipo, fez surpresa, demonstrou amor. De diversas formas, sabe? E eu sempre, na vida, fiz mais do que recebi. E com o Eli, é tipo... Eu não consigo dar tanto igual ele me entrega, sabe? Tanto de coisa que ele faz por mim e que ele... Às vezes eu acho que eu tô, tipo, arrasando. Ele vem e tum, faz uma surpresa. Demonstra de alguma forma nova. Ele é muito fofo, gente. Tipo, sabe? Hoje é um dia qualquer. Ele possui um vídeo tão fofo. Ô, Michael. Ela tá falando tão bem dele que é capaz de vir uma outra mulher mais famosa que ela e roubar ele dela, velho. Exatamente, cara. A mulher fala assim, pô, se ele é tão foda assim, eu sou bem melhor que a VTUBE. Difícil, né? E é um vídeo muito fofo, assim, muito específico, sabe? Eu achei ele incrível. Ele é um homem, assim... Ah, fofinho, fofinho, pai. Para. Ele é muito de mim. E... Para. Tô chorando. Desabafa, mulher. Nossa, esse vídeo dela aí, Nike. Desabafa, mulher de hoje é orgasmo. Colocar o óculos no desabafo aqui. Desabafa, orgasmo. Então, ó, primeiro. A beta-beta-gasserina do sangue positiva. Muito graças. Mas tem gente dizendo aí que vai ser a... Vai ser a rainha Elizabeth reencarnou aí na barriga da VTUBE. Cara, eu acho isso aqui a parada mais brega que existe, mas eu não sei quando vai ser quando eu for pai, mano. Porque, ao mesmo tempo, eu... Do jeito que eu sou, tá ligado, mano? É que eu sou uma pessoa, velho. Que, cara, eu sempre achei gato, bagulho, mas nada a ver que existe. Eu falo, ah, gato, irmão. Sai fora de gato, mano. Tá tirando. Mano, hoje eu tenho três gatos. Eu levo meus gatos passear, tá ligado? Eu tenho horário para brincar com eles, tá ligado? Eu tenho horário para dar biscoitinho específico para eles e tal. Eu fico imaginando, cara, se eu for pai, irmão... Véi, vocês vão ter que parar de me seguir, mano. Porque vocês vão falar, mano, isso aqui é um conteúdo para tiozão, né, velho? Não tem como. Minha mãe descobriu junto comigo no ginecologista. Eu estava sentindo algumas cólicas estranhas e saímos do trabalho... Tá, ela descobriu que estava grávida. Gente! Vai falar de novo que está grávida? Eu estou grávida. Vai ser você pai, vai ser mamãe... A gente está muito feliz com a notícia, a gente está muito feliz com a... Mas daí ela está certa também, né? Vai falar disso aí um mês inteiro. Não, um mês não, né? Os próximos nove meses inteiros. Não, que nove meses depois de nascer vai continuar falando da criança. Ela vai virar praticamente uma virginha, tá ligado? Minha história, agora aguentei. Ele chorou, gente. Ele é um pai babão. Toda hora ele lembra, ele chora. Ele pensa, ele chora. Eu choro também, mas acho que ele chora mais que eu, tá? Tá, mas show de bola. Virou mãe, né? É isso. E de verdade, rapaziada. Brincadeiras rapazes aqui. Eu espero que eles sejam bons pais. E, cara, é uma família que, primeiro, assim... A Viih Tube é muito rica, né? E o Eliezer ganhou uma grana aí com... Com as publis que fez depois do BBB. E, porra, ele sendo o marido da Viih Tube vai ganhar uma grana também. Segurança financeira a criança vai ter, né, pai? Que já é mais do que metade do negócio. Agora é só não deixar virar adolescente e começar a ser inscrito de My Conquista. Começar a fumar um baseadinho. Aí não dá, velho. Vão criar Insta para criança. Certamente, pô, se já não criaram, velho. Acho que eles ainda não criaram porque eles ainda não deram o nome, tá ligado? Aí eles vão pensar no nome e vão pesquisar no Instagram. Putz, já tem um perfil com esse nome. Aí eles vão pensar em outro nome. Até achar um nome que não tem no Instagram para eles poderem ser o primeiro a criar, velho.